Bom dia, irmãos! Por aqui, Claudino chegando e pedindo a Jesus, pedindo a Jesus por todo o mundo, por todos nós. Pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, que nos dê paz, que nos dê amor em nosso coração, que Jesus nos ensine a perdoar, pedindo a Jesus que nos façamos uma pessoa humilde, que nos dê sabedoria. Mas o principal que eu lhe peço, Jesus, é a nossa saúde. É a nossa saúde. É que o Senhor leve pra bem longe da gente esse tal, esse vírus que tá matando nossos irmãos, Jesus. Eu peço ao Senhor, mais uma vez eu lhe peço, não se aborreça comigo, que eu lhe peço muito. Eu peço aqui, eu peço na hora da novena do Pai Eterno. Não se aborreça comigo não, Jesus. Mas eu peço pela precisão que nós temos de ter saúde. E só tem a quem pedir. é o Senhor. Não tem outra pessoa pra pedir. Pessoa o seu, uma virtude, um ser, um ser supremo. É o Senhor. Então, só podemos pedir ao Senhor. E além de mais, é nosso irmão. Eu sei que o Senhor não vai desamparar seus irmãos. Tenho certeza. Então, nunca mais ninguém rezo, não foi? Vamos rezar um Pai Nosso? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém, Jesus. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai Nosso, de cada dia, nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Será que perdoamos mesmo? E não os deixeis cair em tentação, mas não livrai-me do mal. Amém, Jesus. Obrigado, Jesus. O Senhor é bom pra nós. Mas antes de lhe agradecer, eu quero lhe pedir, Jesus. Eu quero pedir pelos nossos irmãos, pelo nosso, o cabo Aloysio, lá em Areia Branca, pelo amigo César, que está aqui internado no hospital Taciso Maia. Tá melhorando ele, graças a Deus. Por graça, Claudino. O Dona Eulalha vai fazer uma cirurgia. Maria Gabriela vai pra São Paulo fazer uma cirurgia. Pura esse pessoal, Jesus. Bota a sua mão poderosa. Sargento Nazareno, lá em Triunfo Cotiguar. Sente muita dor, Jesus. E só o Senhor aqui pode apacentar, acalmar essas douras dele. Pelo amigo Raelson, que já saiu da UTI, já está no repouso. Urelaine. E pela senhora Denise Maria da Silva Amorim, esposa do nosso cabo Amorim, lá de Macau. Está internado na polícia natal. Problema renal. Diabete e rins. Está com rins paralisados. Só vós, Jesus. Pode botar essa mão, a sua mão poderosa no meio e curar essa sua filha. E também agora eu quero lhe agradecer, Jesus. Lhe agradecer de todo o coração por mais um dia que o Senhor está nos dando. Dia maravilhoso, dia bonito. Então, lhe peço, lhe agradeço por esse dia, pelo nosso alimento. E você que está aí do outro lado, agradeça também. Não sejamos ingratos com o nosso irmão Jesus, que nos dá esse privilégio de todo dia acordar com essa vida maravilhosa que nós temos. Nossa vida é maravilhosa. Vocês não imaginam quantas pessoas estão querendo estar no seu canto. Você não imagina isso. Tem muita gente, muita gente. Nós achamos que a nossa vida é ruim. É uma vida assim, assada, fica se mal dizendo. Mas tem tanta gente. Doide para estar no seu canto. Tem tanta gente sofrida no meio do mundo que vocês nem imaginam. Por quê? Você é feliz? É? Ela não é? Não sou. Não sou. Primeiramente, como está o seu coração? Seu coração está bom? Você está com o seu coração limpo? Seu coração aberto? Você está amando o seu irmão? Você está perdoando o seu irmão? Você está ajudando os seus irmãos necessitados? Se você estiver assim, você é feliz. Mas se você tiver coração pesado, magoado, envenenado, com tanto problema que você bota dentro dele, tanto lixo que você está rogando dentro dele, aí você é feliz? De jeito nenhum. Nenhum de nós podemos ser feliz com o nosso coração ferido, envenenado, magoado, sofrido. Nenhum de nós. Quem disser que é feliz nessa situação é mentiroso. Está dizendo para agradar alguém, mas que não é feliz. Feliz é aquele que ama o seu irmão, aquele que perdoa o seu irmão, aquele que faz o bem ao seu irmão, aquele que é humilde, aí é feliz. Mas se você não tiver com esse coração limpo, limpo de lixo, de veneno, de tudo, você botou tudo fora, aí você é feliz. Não foi assim, amigo velho. Você não é feliz. Mas ainda dá tempo de você ser feliz. Só é você querer. Bota seu joelho no chão, clama a Jesus, pede a Jesus e lhe perdoe. Perdoe também você, todos aqueles que lhe fizeram alguma ingratidão, perdoe você e eles. Seja humilde, ame seu irmão, aí você vai ser feliz. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque o Senhor é tudo. E se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Mesmo assim, se inscreva no canal. Obrigado, Jesus. E se inscreva no canal.